Bom dia pessoal, Teste Trevão Borja, estamos aqui começando mais um vídeo com o Peugeot 2008 1.6 automático. Então um carro aí que está para ser substituído aqui no Brasil, na Europa já tem um novo 2008. Vamos sentir um pouco o carro aqui. A gente vai fazer uma subida de montanha aqui, vamos pegar uma estrada de serra. Geralmente o Peugeot tem uma frente bem plantada, são carros que apontam bem em uma estrada de serra. O cara indo rápido aqui. Eu acho que quando tem ciclista andando rápido, o cara está a 70 km por hora aqui nas descidas, olha que legal. Vamos ver, tem uma descida grande agora aqui. 70 km por hora, vou passar para não ficar muito perto, porque ciclista não gosta de carro perto. O cara ainda vai descer tudo isso, vai chegar uns 80 km por hora aqui no final, para brecar na lombada. O pessoal de bike anda rápido aí. Vamos subir aqui agora, torcer para não pegar ninguém. Aí você sente que demora um pouquinho para embalar, falta um pouquinho de motor, né? Então, vamos lá. As vezes aqui fica um pessoal fazendo skate, talvez a gente tenha... Chegou cedo aqui. Tem um pessoal jogando bicicleta. Olha, skate não tem ainda. Olha como a gente usa o freio motor, né? Para poupar os freios. Então, a gente vai até o final, olha. Olha, olha. Vamos ver a lombada aqui, 30 km por hora na lombada. Ah, 30 km para esse carro é pouco. Vamos ver um pouquinho mais forte. Olha uns borrachões aqui. Vamos ver 40 km por hora. Tem carro que 40 km por hora é uma loucura passar, olha. Esse aqui, olha. Para 40 km já é meio desagradável. Como se ela tem a frente bem implantada, passa confiança para o motorista. Faz a retorno aqui. A direção fica mais dura em alta velocidade. Você sente a mudança de calibragem também da direção. Interessante isso. Fé ao freio, peso legal. Só o câmbio que peca mesmo um pouco. Então, nesse uso mais esportivo. Você toda hora vai se sentir chamando marcha e o câmbio não vem. Uma versão manual desse carro aqui seria bem mais divertida. Uma versão manual desse carro aqui. A frente do carro é sempre muito plantada Isso é bom pra dirigir O freio motor realmente ajudou aqui nessa condição Que você poupa totalmente os freios do carro De você deixar o motor, o giro bem carregado Vou subir mais uma vez aqui Aqui você chamou a segunda e não veio Aqui só tem a terceira Carro bem equilibrado Quando eu testei o 3008 da Peugeot Me agradou muito também A tocada do carro Como o SUV impressiona O carro muito gostoso de dirigir Então a gente vê que o 2008 atual Respeita, repete essa qualidade que a gente viu Aqui não vai de segunda de jeito nenhum A segunda entra pronta de 50 por hora Você não consegue reduzir muito antes Então limita um pouco o uso no carro Mas é, ok Vamos ver de novo 30 por hora nessa lombada Aqui, ó 30 Carro Essas lombadas aqui 40 por hora Quase sempre o carro já fica bem desconfortável Vou passar 35 Eu passei a 40 Nessa última vez Passar uns 35 É, ainda assim é desconfortável Não tem jeito Já fica excessivo Mas é isso, pessoal Finalizando mais um teste aqui Espero que vocês tenham gostado Mais um teste em estrada de serra Subida de montanha aqui Me agradou Foi o melhor que eu esperava Acho que o primeiro contato do carro Eu vi que a frente apontava bem Isso é um sinal que o carro vai bem aqui Falta um pouco de motor Mas na parte de equilíbrio do carro É bem legal Mas é isso, pessoal Grande abraço a todos Deixa o like, se inscreve Valeu Fui